Estão me ouvindo aí, gente? Sadinha, Edson, Léo Lima, boa noite, gente. Ayrton, tudo bem, caramba? Vou tirar esse celular. Cláudio, Edson, 3, F. Joel, F. Pazianotto, boa noite aí, gente. Grabe, Ismaí, Janaína, Josimar, Josh, Léo Lima, opa, vamos lá, pessoal. Leodido, Marcelo, Sardinha, Strike, Walter Carvalho, beleza, cara? Boa noite, pessoal. Só quero retorno de áudio e vídeo, pra ver se tá tudo ok. Quem tá falando aqui é Charles Fernando Nader, tô falando com vocês aqui de Florianópolis, trabalho no mercado aí desde 2009. Hoje com... Desde quase todo momento que eu trabalhei pra corretora, trabalho com a Rico, com você, né? E hoje eu vou falar um pouco... Vídeo ok, Ayrton, valeu, nego. Edson, obrigado, de barbalho, vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Quero tá falando um pouco hoje sobre day trade avançado, tá? Principalmente aí pra turma que me acompanha na sala. da sala day trade avançado através do canal do rico.com.vc, né? E até assim pra tá mostrando qual é o tipo de trabalho que eu venho desenvolvendo na sala e tá mostrando pra vocês com a... o tipo de... o tipo de... trabalho que precisa ser feito pra poder tá ficando positivo na bolsa. Uma vez que cada vez mais crescem as salas e mostram set-ups e também indicadores e uma série de desenhos, uma série de... de análise técnica, né? A qual... eu estudo há bastante tempo esse tipo de coisa e o que que acontece? Por muitos momentos eu vejo que... que é necessário um pouco mais do que isso pra poder tá ficando... tá fazendo um financeiro no mercado. Você entendeu? Que por muitas vezes você vai tá esperando uma condição e enquanto espera aquela condição você já poderia tá positivo no mercado, né? E hoje foi bem claro isso pra mim e eu vou aproveitar do dia de hoje aí que foi... foi bem clara essa condição e tá mostrando algumas coisas e dentre elas uma das mais importantes, tá? É... sempre tá batalhando o financeiro e entender o seguinte que o mini índice ele é um... ele é difícil pra trabalhar ele não é fácil pra trabalhar entre os papéis aí índice, dólar e as ações aí todas que você pode ver aqui na esquerda, tá? As ações... O mini índice ele é o mais difícil pra trabalhar ele é o que menos vai obedecer assim com tranquilidade a análise técnica o cara tá mostrando isso um pouco pra vocês aqui e entender também que a gente vem trabalhando é uma questão de horários, né? Então assim o tempo que você tá trabalhando o horário que você tá trabalhando ele é muito fundamental você tá observando nesse tipo de condição se você não prestar atenção em algumas premissas básicas pra você poder trabalhar principalmente no mini índice não tem como trabalhar tá? Então você tem que entender que depois das 10 10 horas da manhã abre o mercado à vista e as ações elas vão começar a montar o seu comportamento e elas daí e esse horário pra quem já vem aberto das 9 da manhã ali no mercado futuro esse horário ele é um horário em tempé principalmente das 10 da manhã e logo após das 10 e 30 o Dow Jones o que nós estamos vivendo é uma coisa boa até porque tá assim com meia hora de diferença e quando entra o horário de verão aquela coisa toda pô, fica praticamente até um tempo atrás falava-se que nós vivíamos um mercado que existiam duas aberturas e era verdade porque tava muito diferente muita distância entre o nosso mercado à vista e o mercado lá fora tá? uma das partes mais importantes é entender que o horário da manhã normalmente ele fica consolidado ele fica dando trabalho no primeiro horário na primeira hora às vezes 9 e meia da manhã pode ter alguma coisa que nos ajuda alguma notícia que pra mim me ajuda 9 e meia da manhã é uma notícia porque o que ela pode fazer ela pode trazer um pouco de volatilidade então é aquele pouco de volatilidade pra quem trabalha como eu com gráfico de 1, 2 minutos ali pra poder tá fazendo já um financeiro ele me ajuda bastante você pode olhar por esse gráfico do 15 minutos que tá aqui na direita na tela como hoje o 15 minutos foi tranquilo pra trabalhar ele saiu uma compra e foi embora lá pra cima só que antes o que aconteceu ele deu uma venda aqui a mesma venda que deu no anteontem lá praticamente ele abriu consolidou você poderia estar esperando isso aqui lá do mercado pra hoje certo? aonde outros estariam esperando que vou botar uma compra e essa compra ela vai fechar o gap isso não aconteceu então não conseguiu ir pra cima lá começou a entregar e vir pra queda aí o que acontece aí você tem uma abertura como ontem que o 15 minutos não fez isso ele ficou batendo pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo ontem aqui na sala nós fizemos um trabalho pra pegar em dado momento da volatilidade entre 10 e 20 10 e 30 fiz um trabalho a gente conseguiu pegar pernadas ali somando um total até de 500 pontos nesse trecho aqui e nem peguei direito essa queda que foi ótima lá e tal hoje mais preparado aí pra subida deu pra fazer um trabalho de pegar aqui 300, 400 pontos dentro desses candles dos 5 minutos dos 15 minutos que você pode observar aqui e ainda conseguimos pegar a pernada da alta aí a pernada da queda pegou um pedacinho e tal nem me concentrei muito já era tarde já não conseguia enxergar também aqui já tava cansado não consegue observar com tanta clareza e não consegue tá pegando tudo por quê? porque já eram duas e meia da tarde já foi tanto trade tanto trade tanto trade que às vezes acaba passando nunca vai pegar tudo essa é uma outra condição que tem que entender tem stop tem prejuízo tá? dá pra trabalhar num minuto muitas vezes com risco 3 pra 1 como com a taxa de índice de acerto certo? então dá pra fazer uma série de trabalhos que o cara a pessoa que ele tá ali se desenvolvendo pra trabalhar num day trade avançado ele tá tão focado no financeiro dele que por muitas vezes ele não vai esperar a análise técnica se concluir quando ele começa quando ele pega uma pernada boa ele tá esperando aquela pernada boa aí sim dá pra pegar uma subida como nós pegamos hoje lá na na sala day trade avançado a partir aí dos 630 a gente já tinha entrado aqui um pouquinho antes mas merreca e conseguir trazer um trade aí de 400 500 pontos tá? foi o melhor que foi feito na sala hoje com certeza a queda eu acho que foi até melhor na verdade eu que não consegui pegar ali porém eu já não dependia mais dessa condição do 15 minutos pra tá fazendo esse financeiro tá? aqui no gráfico do 1 minuto eu vou dar uma ampliada aqui o que que acontece no gráfico do 1 minuto em dado momento que ele começou a bater e ficar desse jeito que você tá vendo aí horroroso né? em todo momento aqui ó ele caiu e nós conseguimos tá observando ali a condição de compra tá? então ó essa daqui ele subiu foi lá estopou só que antes de estopar deu 130 pontos na pernada aqui tá? nessa de 10 e 26 da manhã nessa primeira ele chegou a dar 107 pontos e conseguiu um pouquinho mais 150 pontos deu reentrada aqui no próprio 1 minuto ó bateu teria que vir pra queda não veio certo? e deu mais aqui um scalper aqui pra cima de 50, 60, 70 pontos melhor foi pra quem veio dali de baixo ele caiu novamente batalhei a compra aqui uma compra esta que deu no primeiro momento 140 pontos depois chegou a dar 180 e exageradamente 220 não precisava pegar os 220 precisava pegar os 100, 150 pontos 80 pontos precisava que não estopasse primeiro né? bater a compra ali no 1 minuto não estopou puxou a alta veio beleza aí novamente aqui foi outro ponto de compra tudo isso hoje ao vivo na sala de trade avançado chegou a dar 90 pontos voltou bateu quando bateu aqui eu comentei vou comprar de novo bateu lá segurou e agora com o gráfico como a gente já está vendo o que aconteceu na sequência das 11 horas 11 e 15 11 e 20 11 e tal fica bem claro isso pra gente no momento que ele batia lá fica difícil pra estar comprando aqui você pode ver aqui em cima no Indie Foot 7 aqui ó eu estava acompanhando tudo isso e estava sempre cercando aqui a condição que ele estava vivendo o que está acontecendo com ele já dentro dentro lá do 1 minuto tá? pra ver aqui os 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 potenciais pontos de entrada pra estar dando uma puxada pra alta lá também era um gráfico que não sabia o que ia acontecer né até então esse gráfico por exemplo aqui ó vou botar esse trecho aqui ó ele estava assim ó ele estava caído aqui tá? aí ele começava começava simplesmente a bater ali embaixo eu estou vendo que ele está esticado lá do 525 vou aguardar um minutinho que vai ajeitar pra vocês ali olha lá vai ficar mais claro agora o ponto que eu estou mostrando aí ó eu estou vendo que ele está esticado lá em cima do 525 né e está fazendo um novo fundo abaixo do 430 430 primeiro que foi um ponto que jamais eu tenho trabalhado ali pra estar vendendo uma uma condição como essa uma vez que poxa cansei de tomar stop vendendo colocando stop lá em cima no 525 e aí ele está batendo e e volta a subir vai lá pra cima e eu estou vendido aqui no 430 abaixo e ele vai lá e me estopa no 520 eu perco 100 pontos aqui com 5 contratos já são 130 reais negativo e o pior de tudo não é tomar o stop e ficar negativo o pior de tudo é você não saber como se posicionar pra poder estar recuperando isso daí né e melhor quando você não toma o stop e consegue estar então ganhando tá no momento que ele é que você estaria perdendo normalmente então 430 muitas vezes eu bati essa venda aqui certo esse trecho que eu estou mostrando ele está aqui embaixo aqui ó 10 e 3 aqui você pode reparar tá ele bateu claramente uma venda aqui pra quem está esperando pra vender uma cabeça de pivô ele já tinha dado uma primeira aqui nesse horário de 9 e 43 ele rompeu aqui atrás no 9 e 24 né e novamente ele rompeu daí as 10 e 2 rompeu o 420 aqui no mini índice aqui em cima no cheio estava no 430 a entrada o que aconteceu ele bate chama a venda onda 3 pra baixo tendência de queda no 5 tendência de queda no 15 pô vai se afundar né o que acontece bate faz um fundinho me churuca me deixa um minuto ali com a mínima e máxima maior ali eu estou dentro tá então foi nesse horário aqui de 10 e 2 ó o que aconteceu na sequência ele simplesmente foi lá e bateu pra cima aí apareceu essa nova pernada de alta aqui ó só que no momento que ele estava caído ali tá eu não sabia simplesmente não sabia que ele ia que ele ia fazer isso tá mas é essa 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 experiência que você vai pegando conforme você vai acompanhando o gráfico todo dia você vai vendo as características né as condições que ele vai estar te oferecendo com isso ó é uma operação ele tinha um alvo ele tinha um alvo pra muito mais tanto é verdade que o alvo que eu sempre persegui hoje era lá no 59 250 abrindo porta talvez lá pra um 350 e tal só que em todo esse momento até até um pouco depois aqui foi lá começou a sair isso aí de verdade lá pra meio dia 35 só que eu tava vivendo no mercado às 10 da manhã às 10 da manhã então o que que acontece nesse horário de 10 da manhã eu sei que tem essa volatilidade eu sei que tem toda essa todos esses intempéries que fazem com que eu não posso estar confiando e esperando o alvo maior lá eu tenho que estar fazendo o meu financeiro antes se eu tiver com o meu financeiro bom o que que acontece a hora que ele tiver saindo como saiu aqui no horário de 12 e 30 12 e 36 aqui ó eu já eu já consigo então tá vendo uma sequência da alta eu vou mostrar daqui a pouco ali eu quero me preocupar principalmente com esse horário de início da manhã considerando que o horário de 9 até quase 10 horas normalmente ele não traz volatilidade quando tem um horário de 9 e 30 colabora com essa volatilidade segunda-feira de manhã segunda-feira de manhã posso chegar para trabalhar 10, 10 e meia porque normalmente ele é ferro você pode pegar várias segundas-feiras estudar aí tá e você vai observar que segunda-feira de manhã o que que tem para eu fazer aí que eu tenho que resolver hoje eu trabalho na sala com a Rica eu venho cedo mas se eu estou trabalhando sozinho aqui não trabalho para uma corretora o que que acontece poxa segunda-feira de manhã eu posso agilizar alguma coisa da minha vida para eu poder começar um pouquinho mais tarde da minha semana eu tenho o privilégio até de poder correr ou poder fazer um surf fazer alguma coisa que me agrada para poder chegar com a minha cabeça um pouco mais tranquila e estar também matando aquela ânsia aquela ganância de poder estar começando a treinar já porque eu já venho a mais de 48 horas sem treinar e com vários sonhos vários objetivos vários estudos na cabeça que naquela segunda-feira de manhã normalmente não me dá nada e assim para terça para quarta para quinta para sexta-feira acontece a mesma coisa esse horário de início da manhã entre nove e dez horas salvo uma notícia de nove e trinta para colaborar normalmente ele não tem alguma coisa a oferecer pode ser que se eu fizer um trabalho observando 15 minutos ele amanheceu com 15 minutos direitinho ali que está soltando 15 minutos uma pernada da onda 3 prometida no ontem tudo bem aí é um trabalho diferenciado mas mesmo assim a maioria das vezes isso não acontece a maioria dos dias isso não acontece então e quando acontece tem que estar já com o estudo na cabeça do tempo gráfico maior para você estar buscando essa condição já está focado se ele amanhecer ali eu vendo vou colocar o stop no tanto e segue embora bateu lá esse gráfico veio deu nova queda até então ele era dessa forma vou dar uma ampliada aqui nesse tique um pouquinho ele tinha essa queda novamente vindo lá do 610 e vem lá e chora no 350 bateu no 350 lá isso foi de 10h32 da manhã o que aconteceu aqui está de 10h23 é 10h23 da manhã ele chegou ali bateu gerou daí essa mínima e máxima maior no 1 minuto aqui novamente bateu nova compra o que aconteceu na sequência dessa queda que você está vendo agora nesse gráfico da esquerda em cima do tique ali que eu estou monitorando ali para poder estar cercando 1 minuto ele vem lá bateu e puxou lá do 350 ele puxou aqui no 530 nada nada ele teve aqui do 1 minuto mínimo e máxima menor ele puxou 140 pontos ah mas daí ele subiu tinha alvo para mais deu nova chance de saída as 10h30 ali nova chance de saída então ele fez assim estou te dando 130 pontos você não quer não tem nada estou te dando 130 pontos e aí você pega e não saiu aí ele foi lá e estopou primeiro que o stop é um stop de 40 50 pontos beleza depois novamente aqui na 10h32 nova novo minuto mínimo e máximo maior tá e novamente aqui checando observando aqui essa condição do gráfico TIC bateu subiu sentou em cima da mediazinha que eu estou usando aqui 34 exponencial bateu subiu bateu subiu total da operação aqui chega da 180 até 230 pontos vou diminuir um pouquinho para você ver o comportamento desse 1 minuto lá tá quando ele subiu qual foi aqui nesse gráfico pequenininho aqui ó foi esse aí sempre em cima da média sempre batendo e devendo bater pelo menos um tiquezinho aqui para cima tá e seguiu a alta lá veio entrega mais um bom lucro de aproximadamente 150 200 pontos nunca pega tudo enfim né o áudio ok o áudio ok pessoal qual o seu critério de entrada o meu critério de entrada eu tenho vários na verdade se você me acompanha na sala você vai ver que eu tenho vários critérios eu trabalho com day trade avançado trabalho em prol financeiro tá eu uso análise técnica básica as ondas de élite teoria de down topos e fundos ascendentes e descendentes tudo isso aqui que eu estou te mostrando eu posso te mostrar onde é que eu estava aonde que eu estava baseado onde que eu estava calcado para poder estar esperando essa alta desde cedo eu esperava alta tá tá aqui ó vou colocar aqui para você nos 60 minutos olha lá o que eu tinha de estudo nos 60 minutos tá é desses fundos aqui embaixo essa linha aqui de baixo para mim estava sendo a mais importante você pode observar eu passei ela aqui nos fechamentos tá isso já envolvia lá o 17 de agosto envolvia lá o 22 de agosto e para mim então abaixo obrigado Walter aqui para baixo dessa para baixo dessa linha amarela eu era São Tomé eu podia até esperar perder a primeira queda ali para baixo sabe eu precisava que o 1 minuto fizesse embaixo dessa linha amarela aí ó que ele fizesse um raio embaixo da linha amarela que o 1 minuto fizesse um raio ele cair subir um pouquinho e depois vir e cair novamente fazer um pivôzinho de baixo embaixo da linha amarela beleza eu ia acreditar na queda e ia batalhar a queda ia procurar estudos aí em tempos gráficos maiores o que ele estava fazendo qual que poderia ser o objetivo dele e tal então se ele caísse aí embaixo e não conseguisse ficar eu estava sempre observando que ele poderia voltar nessa linha aqui de cima tá eu já trouxe ela daqui de trás considerando o fechamento aqui do do dia 18 esse momento todo até que depois quando a gente conversando lá na sala com outros colegas ali o André Marques o Aito o Walter o pessoal nós observamos que ele poderia estar vindo nessa linha aqui de cima ó então ele deu o alvo lá pra cima no 250 e tal certo voltando ainda ali pra pra questão do do um minuto dentro dentro desse trabalho aqui que que nós estávamos fazendo agora pela manhã lá tá ele deu uma série de compras aí ele bateu pra mim ele ficou no pior momento dele ele ficou nessa região aqui dando inclusive chamando a turma pra venda aqui ó chamando a turma pra venda aqui tá vou esperar ali só mostrar pra vocês e ali eu já comecei a pensar falei pô meu essa tua essa tua queda aí cara essa tua alta aí acho que não vai rolar e aí em algum momento ali com colegas na sala a turma até bateu venda eu bati uma venda ali também já no receio de eu ficar de fora da queda tal o que que aconteceu na sequência ele bateu segurou bonzinho bonitinho rompeu esse pivô pra cima aqui me mostrando que ele tinha então agora um minuto em tendência de alta veio corrigiu sentou na média 72 aqui tá que já não é segredo pra nenhuma média 72 vejo ela como outros colegas aí inclusive colegas que eu aprendi bastante de análise técnica é onde tava sendo pra mim ele teria que então ficar aí de baixo e tal ok o que que aconteceu dali pra frente ele bateu a alta e agora eu vou comentar um pouquinho da alta então aqui essa alta em todo momento da alta que 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 cercava nessa alta aqui ó primeiro o objetivo lá no 15 minutos era lá pra simão beleza depois ele começou a fazer o que uma condição que pra mim é uma condição que me gera um conforto pra eu poder tá maximizando o trade que era o que subir um pouquinho ó vou colocar só a alta fechada aqui tá subiu um pouquinho bateu andou pro lado subiu novamente aí lá no no 2 minutos eu olho bastante o 2 minutos ele tira o ruído tá ele tira o ruído então eu posso tá olhando o 2 como eu posso tá olhando o 1 eu vou mostrar o 1 hoje aqui porque tá dando deu muito certo o 1 hoje aqui ó então foi um ponto de entrada aqui acreditasse ou não bateu o mínimo e máxima maior novamente tá vou colocar umas flechinhas aqui pra ser melhor aí ele pega vem me coloca outro aqui mínimo e máxima maior então assim ó foram pontos de reentrada tá bem como foram pontos que eu poderia tá me comportando da seguinte forma até aqui ó foram pontos de reentrada pra scalper tá bem como na verdade foram pontos pra poder estar comprado e tá no caso eu fui acompanhando com a turma na sala e comentando assim pessoal se ele bater aí um pouquinho pra queda ele tem que bater mínimo e máxima maior no 1 minuto pra poder então ele tentar subir parar de subir e começar a cair né enquanto isso não acontecia o que que foi acontecendo ele foi subindo 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 e deu pra acompanhar e pegar uma pernada melhor mas qual que é o comportamento dele aqui ó foi um comportamento tranquilo foi um comportamento legal pra poder tá acompanhando pra poder tá deixando o trade fluir os candles aqui ó eles diminuíram muito se eu colocar dois gráficos de um minuto aqui ó vou fazer isso aqui deixa eu pegar esse aqui do outro lado ó se eu colocar os candles de um minuto e maximizar um pouquinho na tela né ó olha só olha o tamanho vou até maximizar esse aqui da direita de novo olha o tamanho dos candles do um minuto aqui certo e olha como é que eram os candles aqui atrás aqui atrás que horário que era isso aqui 10 horas 10 e 30 e depois até ele se acomodar vamos dizer assim nesse momento que ele ficou ruim aqui que eu comentei que ele inclusive chamou pra queda antes de subir tá ó que ele chamou pra queda antes de subir nesse momento todo aqui ó ele foi ruim em 10 horas ele deu uma volatilidade esquisita 10 horas sem tendência ele deu uma volatilidade 10 e 30 esquisita sem tendência depois ele ficou até meio dia e nove meio que na inércia daquele movimento daquela volatilidade toda e não se acomodava não se acomodava não se acomodava a partir do momento que ele começou a se acomodar o que aconteceu os candles diminuíram e começou a ficar tranquilo pra poder tá dando a subidinha dele lá e tá levando o trade um pouco um pouco melhor agora pô se eu for depender disso daqui pra tá trabalhando pra ganhar dinheiro você pode então falar assim ah mas então eu quero ir por 15 minutos beleza como é que você vai fazer pra se livrar dessa dessa volatilidade toda aqui hoje que ele gerou nesses candles aqui de 15 minutos porque o 15 minutos ele bateu venda chegou a dar 110 pontos não é alvo pra 15 minutos tá aí ele bateu compra a compra estopou certo novamente ele bateu aqui a compra aqui de 11 horas da manhã no 15 minutos e bateu uma venda tudo bem poderia até um cara um operador mais tranquilo ter comprado aqui pra cima do 580 e ter levado o trade tela pra cima aqui eu comentei de meio dia que o que precisava era fazer uma mínima e máxima maior no 15 minutos que poderia soltar uma escadinha de 15 minutos então quando ele teve essa esse caminhar de 15 minutos conseguimos estar junto com ele mas beleza vamos pensar uma coisa ele chegou lá de meio dia e ele tava ruim e se ele não anda e se é um dia daqueles eu não vou procurar aqui no gráfico porque fica gerando muito delay mas você tá trabalhando você tá operando aí no mercado você vai entender o que eu vou dizer e se ele é um dia daqueles que ele se fecha no range de 360 400 pontos tipo assim bate essa queda lá pra baixo do 320 faz um 180 160 e volta aí pra dentro disso daí como é que eu vou me fazer agora pra poder então não ficar tomando stop porque se ele faz isso ele vai ali embaixo te dá um trade que você não quer sair porque você sabe que você merece mais pelo que você tá operando que são 15 minutos você vem com essas pernadas dos dias anteriores que foram boas no caso lá então da 22 de agosto tá que não foi o caso então do ontem o ontem é um exemplo então do que eu tô querendo dizer tá que ele ficou num range de 500 pontos ele ficou num range de 500 pontos até duas e meia da tarde quando ele quando ele bateu a alta duas e meia da tarde ele chamou a compra e fez o que devolveu tudo veio tudo pra queda tá então ele ficou então o que que acontece seria muito mais fácil eu começar a trabalhar ontem né seria muito mais fácil eu começar a trabalhar depois das 2h15 porque eu poderia ter comprado e poderia ter vendido e feito duas operações e pego então um total aí de 700 pontos mas e quando que ele vai ter esse momento e até chegar nesse momento né eu não sei então eu tenho que tá batalhando o meu financeiro antes dele tá resolvendo essa condição toda aí vem o scalper vem o scalper de 50 pontos vem a entradinha do 2 minutos a entrada do 1 minuto vem o trabalho que foi feito hoje que foi simples qualquer um que vai agora analisar esse gráfico vai falar assim ah mas aqui era era suporte compra no suporte vende na resistência vende na resistência recompra no suporte tá mas e na hora lá que não tinha a sequência do gráfico e a promessa que ele fez aqui de uma onda 3 pra baixo e soltar uma queda forte aqui ó e de repente o que eu observava lá no tempo gráfico maior não se honrasse porque ele tentou ele fez isso aqui pra baixo ó quando ele bateu de 10 e 30 da manhã ele fez uma tendência de baixa no 1 minuto tá a qual ele poderia ter soltado uma queda e aí seria legal poder estar vendido com o stop lá em cima só que pô se eu vendi ali em qualquer ponto até no melhor ponto que poderia ter vendido que foi aqui nessa região do em cima do 500 por exemplo tá eu vi ele me dar 175 pontos e eu vi ele me estopar né então vou pensar aqui vendi 510 vendi em cima do 500 você tem 170 pontos na mão mas você ficou com 90 pontos de prejuízo depois que ele que ele passou que você passou por isso o que que ele o que que ele vai fazer com o operador psicologicamente pô eu vou comprar aí o cara comprou e o negócio começou a andar pra trás e quando ele bateu 230 pontos negativo a partir do ponto de entrada que o que o operador entrou o cara já morreu sufocado porque ele já tá vendo lá vou pensar num cara com 5 contatos ele já tá vendo lá em torno de menos 400 reais e isso já vão ser 11 horas da manhã e aí como é que o cara vai fazer pra conseguir tá vivo e ficar vendo ele bater tudo essa zoeira que ele bateu me falar que não caiu fora do mercado no 490 que ele quase pipocou lá pra baixo e daí conseguiu sobreviver até tá na alta lá pra cima então eu penso que é um tanto quanto difícil você tá nos momentos bons se você não tem o capital feito num momento ruim então trabalha diariamente num tempo gráfico menor certo pegando ali os scalpers o que ele faz normalmente no horário no início da manhã são pernas como essas daqui do 1 minuto ó tá que ele chegou a bater aqui nos 630 e depois ele veio aqui no 460 então aqui ele tem um range tá de 170 pontos aqui deu pra fazer se eu colocar o 2 minutos você vai poder observar eu vou colocar o 2 minutos aqui ó você vai poder observar que esses 2 minutos ali ele deu dinheiro de manhã logo no início da manhã ah mas eu quero mais eu tô aqui pra mais beleza esteja com o teu capital preservado pra hora que ele tiver mais pra te oferecer né Edmilson o Edmilson tá aprendendo isso tá ficando positivo aí não sei quantos dias já 6, 7, 8, 10 dias tá conseguindo fazer o que tá conseguindo pegar dinheiro antes da análise técnica se desenvolver ah mas eu quero fazer uma operação só de 500 pontos aí você vai ficar esperando um dia 22 de agosto novamente e aí ele não vem e aí o que que acontece como é que você vai fazer pra tá lá no bom né quando o gráfico ele tá numa tendência numa pernada maior como foi a alta toda que nós vivemos ali atrás fica mais fácil quando ele começa a se perder lá no diário que é o que nós estamos vivendo agora o que que acontece a melhor condição é o que pega 50 pontos peguei mais 50 pontos bateu na contramão peguei 50 pontos faz um pequeno caixa pra você poder tá então se desenvolver começou a aumentar o range aqui ó bateu chegada a 150 pontos aí começou a fazer aquele trabalho que eu comentei tá vou limpar aqui começa a fazer aquele trabalho que eu comentei bateu ali no caso do hoje tá começou a bater no suporte tava comprando batia no suporte comprava batia no suporte comprava batia no suporte comprava aí o que que acontece ajuda bastante né Edmilson aí o que que acontece fez caixa quando ele saiu pro bom pô beleza vamos lá deixa subir e assim nos comportamos hoje na sala pegando essa alta olha aqui o dois minutos como ficou legal na alta lá tá na tendência sempre tudo dá certo mas também eu tenho que estudar o que o que que eu tenho que tá por que que eu tenho que tá segurando por que que eu posso acreditar que vai mais então acreditava que ia mais pela análise feita que eu mostrei ali nos 60 minutos e quando ele batia pra alta qual que é o comportamento dele bateu lá pra cima segurou tem que bater o dois pra cima bateu foi embora tá quando ele chega aqui ele destemperou-se soltou essa primeira queda tá esse daqui já é uma característica daí até um pouco mais avançada que foi não ter os fechamentos embaixo do 0,50 a compra ela foi estopada no final mas ela deu quanto lá de lucro ela deu 115 pontos de lucro tá e ajeitou-se e começou daí a montar a queda lá aí a queda eu poderia estar comentando as mesmas condições o dois minutos nas reentradas dos dois minutos na queda tenha feito sim ou não agora o gráfico passou tá bateu deu certo bateu deu certo hoje eu mostrei pra um colega lá o Jota Fortuna pra ele estar jogando aqui uma média vou até fazer esse exercício aqui rapidinho pra estar jogando uma média de 8 de 8 tá é eu tenho consideração com o 2 minutos com o Railô coloquei ali mais a título de estudo tá essa daqui acho que tem que dar uma estudada um pouquinho melhor mas ó tava embaixo da média bateu tentou ir pra cima não consegue o que aconteceu bateu deu uma entradinha lá no 2 minutos você fez ou não fez ele bateu e deu certo bateu e deu certo bateu e deu certo toda vez pegando o scalpel tá ah mas eu bati ele escorregou e agora eu tô vendo ele cair eu peguei a entrada lá e quero ver eu quero que caia mais e mais e mais quando você vem mais lá de cima e você tem que tá tem que tá ciente disso lá no tempo gráfico maior você pode tá deixando o negócio cair e acolchando stop e tá vendo o comportamento dele cair 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 quando você já vende por exemplo aqui embaixo no 700 tá já não dá muito mais pra você ter muito mais ganância por quê? olha aqui no 15 minutos tá aonde que era o 700 ó tá vendo? ele tinha ali o que era resistência antigamente subiu veio tornou-se suporte ah mas ele passou pra baixo do 700 e foi e foi quantos pontos a mais aqui ele veio lá no 540 ele veio 150 pontos a mais alvo que eu comentei na sala que ele poderia tá vindo hoje ali e que eu olhava sempre como ponto de compra embaixo do 600 tá e daí o que aconteceu ele achou esse colchãozinho aqui de trás lá do 15 minutos e aí pelo horário ele podia ter fraquejado mas daí o que aconteceu? bateu o mínimo e máxima maior no 2 minutos bateu o mínimo e máxima maior no 5 minutos aí bateu o 15 minutos pra cima pronto acabou não cai mais e deu o retorno lá então eu não lembro onde é que era que eu saí comprado aqui vamos pegar daqui de cima chegou a dar 190 pontos até o fechamento poderia ter sido diferente? poderia o que eu comentei lá? que quando vinha fechando a vela do 60 lá pra baixo ele tinha que abrir o bico e entregar pra baixo do 330 né tinha alvo? não você quer ver uma coisa? vou te mostrar aqui ó tinha alvo muito mais pra baixo? não tinha nos 60 minutos por que que não tinha muito mais alvo nos 60 minutos? por causa disso aqui ó olha a pernada que ele tinha aqui atrás se ele vier pra queda e até imagino que pode vir pra queda amanhã tá? o que que acontece? ele tinha um total de 1280 pontos pra me entregar então quando ele rompesse lá a mínima do dia o máximo que ele poderia cair eu acredito e bater lá no 100 no máximo lá no 100 lá no 100 normalmente não deveria passar mais mas quando que isso tinha que ter acontecido? isso tinha que ter acontecido quando a vela do 60 tava inteira ela tava assim naquele momento lá ainda ó tava bem assim ó deixa eu ver se eu vou conseguir ela tava assim ó não vou conseguir mas vai dar pra entender ela tava inteira fechadona pra baixo aqui ó quando chegou lá não conseguiu fechar na mínima abrir a próxima e começar a soltar essa queda é porque ele tava suportando lá no 15 minutos tava suportando lá no 15 minutos tá? então o que que acontece? por mais que tenha vendido lá o cara tá pegando lá 500 pontos ou deu uma entradinha dessa que eu mostrei ali no 2 minutos certo? deu uma entradinha nessa no 2 minutos e o cara quer mais porque se ele entrou aqui no 700 ele tá com 100 pontos mas não tá bom principalmente pra aquele que não fez um trabalho bacana e tá no negativo tá? agora pra aquele que ganhou e ganhou e ganhou o cara com 100 pontos 80 pontos 50 pontos o cara tá feliz por quê? porque ele tá maximizando ele pega dinheiro pega dinheiro pega dinheiro pega dinheiro né? eu tenho uma dúvida suporte e resistência eu devo considerar até quantos dias atrás ó até é legal te mostrar então vou te mostrar isso daqui que eu separei pra mostrar no dólar justamente no intuito de tá fortalecendo o quê? fortalecendo a ideia que eu não posso esperar a análise técnica se concluir tá? pra poder pra poder tá ganhando meu dinheiro eu tenho que ganhar o dinheiro antes olha só eu eu tinha essa referência aqui Walter Carvalho do dia no dólar tá? no dia 9 desculpa do dia 19 no dólar aí eu comentei o dólar ele tá engolindo o caroço ali possivelmente ele pode não tá conseguindo passar e tem alvo até lá no 11 olha só o alvo lá no 11 eu falei tá? e agora você me pergunta desde quando que eu devo considerar cara a consideração era do dia 19 mas eu dou uma puxada um pouco no gráfico e eu tô vendo do que no 62 60 e região eu tenho lá o dia 29 do 7 eu tenho lá 14 do 7 e tenho todo esse ranca-rabo aqui no 30 do 6 lá e primeiro do 7 fortalece o meu o meu o meu a minha resistência do dia 19 do 8 cara eu penso que sim eu penso que sim tá? aí beleza então eu 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 vou acreditar que sim tá? aí lá nos 5 minutos eu comentei o que? se ele bater a mínima e máxima maior lá nos 5 minutos ele deveria soltar a alta isso foi aqui tá? se ele bater a mínima e máxima menor eu penso que ele quando vier ele vem pra romper a linha de tendência que ele tava desde ontem às 9 e 15 da manhã montou essa linha de tendência então eu pensei que vinha a romper tá? bateu veio rompeu fez o trade Charles? eu não fiz tá? quem sabe eu vou estudando mais aqui o dólar e eu vou ficando mais campeão nele deu um total de 16 pontos não vou nem considerar cara eu vou considerar o seguinte vou considerar um total de 12 13 pontos e ou o cara saiu estopado com 7 pontos e meio e tal é uma condição pros 60 minutos pouco? é tá daí eu vou esperar então o... eu vou esperar chegar lá no 11 aí hoje eu usei um negócio que eu comentei na sala que é o seguinte lá nos 60 minutos o alvo tá aqui embaixo no 11 pensa que ele vai vir aí legal quando eu tô num tempo gráfico maior assim o que que eu tenho que entender? eu tô tipo naquele joguinho de labirinto ele vai sair daqui dessa flechinha dessa flechinha vermelha e vai chegar aqui na flechinha verde mas e o caminho que ele vai fazer? você tá vendo o caminho dele tá tentando vir aí? tá? penso que pode amanhecer com o gap de baixa lá amanhã enfim ou acaba mudando essa consideração que eu tô te comentando porque aqui tá sendo uma uma região de suporte e ele pode suportar certo? se ele amanhecer aqui pra cima no 42 48 eu acho que ele vai tentar romper isso aqui pra baixo se romper vem lá no meu 11 se não romper vai se segurar por aqui montar uma caminha aqui e daí vai sair lá pra alta novamente e essa consideração seria o que? esses 5 minutos tá em tendência de queda quando ele amanhecer amanhã ele tem que pra subir inverter uma tendência de alta aí veio notícia veio isso veio aquilo e eu não vou entrar nesse mérito eu vou treinar o gráfico tá? não notícia o que que aconteceu? eu tô esperando que ele vai lá no 11 o cara bateu a venda chegou primeiro que não poderia ter saído aqui no stop com 7,5 de lucro bateu 15 e o cara não quer aí ele viu voltar ficou com 3 aí bateu 18 o cara também não quer aí ele tava lá com 9 aí bateu 22 o cara não quer aí o cara tava lá com 14 tá e se em algum momento acontece alguma coisa e o que aconteceu nesse gráfico aqui fosse uma coisa assim ó fez um rompimento falso ou um fundo duplo e bum bateu pra cima o meu lucro foi-se embora ah mas eu vendi um contrato eu tava com 200 reais esse cara ele não vai ficar triste ele vai ficar triste mas ele também não não criou tanto motivo de sair porque ele não tava com tanta não é tão expressivo financeiramente principalmente praquele que perdeu agora pense bem só essa venda aqui daqui ó de baixo que eu tentei entrar nela e cair de fora devia ter vendido novamente tá chegou a dar 11 pontos aí você multiplica 11 pontos por contrato um contrato dá 10 pontos são 100 reais ah mas é pouco beleza então você vai pra 2 vai pra 3 vai pra 5 vai pra 20 aí cada um com a sua mão tá cada um com a sua mão cada um no seu nível que está e tem que evoluir tem que aprender e batalhar financeiramente fica mais fácil quando consegue pegar dinheiro rápido a favor da tendência fica ah então eu vou esperar ele voltar ele bater e voltar aí tá a critério de cada um é mais difícil é acho que deveria se olhar um 15 minutos tá menos poluído aqui ó eu acho que o gráfico a se tradar é sempre o 15 minutos e o 5 minutos no dólar tá dá pra fazer scalperzinho menor com 2 minutos enfim agora olha o 15 do dólar aqui ó o 15 do dólar hoje foi uma mãe tá e o que vai fazer teve dias ali atrás que foi ruim mas tem dia que ele tá bom tem que estar prestando atenção nisso chegou a dar 15 bateu pra cima deu 7 bateu pra baixo aqui deu 10 bateu novamente aqui ó deu 7 bateu aqui novamente deu 5 tá e assim deu pro cara tá fazendo fazendo caixa quando ele tá totalmente e quando ele entra nessa confusão aqui ó como é que eu vou fazer pra me manter vivo aqui dentro aí que tá dificuldade aí que eu aí que eu por muitas vezes tô olhando lá um minuto ou dois minutos deixa eu achar aquele triângulo ali ó o que que deu pra fazer aqui nessa região aqui ó olha lá o 2 minutos do dólar aqui na região do horror dele tá entenda que ele caiu em duas velas ele chegou a cair aproximadamente já vou conferir mais importante pra mim tá aqui ó depois que ele deu a forte queda bateu o mínimo e máxima maior no 2 minutos e subiu do ponto de entrada até ali em cima 6 pontos e meio sem dar uma mínima e máxima menor no 2 minutos tá vendo beleza caiu aqui a queda ó foi de 10 pontos subiu tudo lá novamente aí o que que acontece ele bateu a nova venda aqui em cima ó no 2 lá do dólar na parte da consolidação tá no 25 quando bateu até ele estopar entenda isso até ele estopar ele te deu 3 pontos e meio mas antes ele te deu 5 antes ele te deu 5 então pra quem tá fazendo um trabalho financeiro é bastante ponto pra um contrato são 50 reais o cara não não se atenta tanto pra isso mas se bater 5 contratos são 250 reais começa a mudar de figura as coisas tá rompeu aqui o pivô que isso aqui é um pivô do 1 minuto se eu botar lá no 1 minuto pra vocês pode fazer esse exercício depois ó nessa vela aqui do 14 horas e 2 minutos do dólar ele rompeu um pivô aqui rompeu o pivô e fez o que? mínima e máxima maior no 2 minutos cara pra mim isso aqui é compro não tem é a gente já tá vivendo ali a gente toda hora desse jeito aí não dá porque daí eu vou vender a cabeça do pivô o cara vendeu aqui a cabeça do pivô do 1 minuto bateu a venda embaixo do 29,5 vai lá e coloca o stop no 34 stopou e nós fazemos o que? nós saímos comprados aqui certo? pegou 3 pontos chegou a pegar um total perceba de novo sem bater mínima e máxima maior no 2 minutos ele bateu 5 pontos ele bateu 5 pontos chegou aqui novamente aqui em cima nessa vela aqui ele vai lá e mandou o que? mínima e máxima menor no 2 minutos bateu entregou 6 pontos e meio sem bater mínima e máxima maior no 2 minutos obedeceu aqui obedeceu né então qual que é o trabalho que eu tenho que ficar procurando? eu tenho que ficar procurando o trabalho no tempo gráfico maior e acreditar que ele vai lá no tanto? eu acho que sim desde que você consiga fazer o teu caixa você consegue fazer o teu dinheiro você conseguir fazer o teu caixa o que que acontece? não vai interessar se você acertou uma mão de 15 minutos se você acertou uma outra mão de 5 né de onda 3 pra cima ou pra baixo aqui ó nessa região não teve o que teve de onda 3 pra cima e pra baixo primeiro que concluiu curto tipo foi ali subiu bateu e já acabou e a outras violinadas que teve aí você entendeu? então você tem que aprender a ganhar dinheiro aqui dentro se você aprender a ganhar dinheiro aqui dentro o que que acontece? vai tá mais fácil pra você tá comprado aqui pra você tá comprado aqui né comprou estopou comprou de novo tá e assim aqui atrás ó ó vamos pegar essa parte da alta aqui no 2 minutos você pode eu observo fácil aqui que foi bem mais difícil dando mais do que uma entrada pra poder pegar o trade então quer dizer tomou stop e pegou novamente e pagou stop tomou stop e pegou novamente e pagou stop mas tiveram trechos que foram bons ó aqui eu vou colocar em verde onde não estopou tá todas as compras que não estoparam aqui ó aqui e aqui atrás estopou quando é que era aqui atrás aqui atrás teve duas três entradas que estopou quando é que era aqui 10 e 15 10 e 20 10 e 30 então e o e o e o saber o trabalhar pelo horário isso é uma premissa né é uma premissa básica que nós temos que aprender a conviver com ela nos 5 minutos me deu um apoio ah eu consegui acertei uma entrada e agora eu vou ficar pelos 5 minutos se ele bater pra cima bateu pra baixo eu espero que ele bata pra cima novamente a mesma esquema lá que eu comento do 1 minuto que eu comento do 2 que eu tenho comentado até pra fazer o swing trade no diário vou te dar um exemplo aqui tá vamos ver se eu acerto um papel só ó vou colocar aqui deixa eu ver CESP feio CEMIG ó CEMIG tá aqui ó pronto mesma coisa que eu tô comentando com vocês aí lá pra pra um tempo gráfico pra tá procurando essa condição do 1 minuto como reentrada como segurar a mão um pouquinho pra ver se o 1 minuto bater ela vem pro 2 porque o 2 tira ruído ela vem pro 5 quando o 5 tá colaborando e é mais bonito e vai acabar no 15 e vai lá pro diário aí o que que acontece comprei CEMIG aqui aí o trade subiu caiu caiu você desesperou mínimo e máxima maior ou é reentrada ou tá continuando o teu trade tá aí essa flechinha verde aqui ó teu stop saiu daqui e veio pra cá tá aí ele pegou subiu 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 você não realizou ele pega cai 9% bateu você desesperou mínimo e máxima maior no diário tá é reentrada é se você saiu é reentrada se você tá dentro o que que você faz ele deu reentrada ali teu stop veio pra cá e você tá batalhando o que pra maximizar o trade ó bateu subiu caiu rompeu mais uma vez agora teu stop vem pra cá e aí você conseguiu maximizar o trade é a mesma coisa lá no 2 minutos nos 5 minutos eu posso estar usando isso aí como por exemplo nessa queda aqui do dia 22 de agosto tá ele veio batendo queda a partir daqui bateu queda verdadeiramente a partir dessa flecha vermelha aqui eu acredito que foi um pouco mais expressivo enfim bateu ali ó ele bateu 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 ele deu duas reentradas aqui você tem que diminuir a tua ganância porque você tem que saber que você tá pegando o meio do caminho do trade tá bateu mais uma bateu mais outra se você fez ou não fez e qual que é a tendência da maioria dos operadores tá querendo tô procurando a compra tô procurando a compra tô procurando a compra essa compra não veio e o que veio de compra como por exemplo nessa nesse pedaço aqui ó mínimo e máximo maior nos 5 minutos eu posso ter comprado aqui e acreditando que pô vai suportar e vai puxar pra alta lá agora tal posso mas o estope dobrado eu posso tomar sim ou não mas e estopar sim tá sim ah eu vou comprar o risco aí mínimo e máximo maior dos 5 minutos já tem bastante velas dos 5 minutos que ele bate e não cai desculpa que ele não para de fazer mínimas e máximas menores eu vou comprar esse risco aí meu beleza vou pular dentro do risco com você então bateu tem que o que entregar uma vela daquelas né ó é esse o 5 minutos que você tá esperando ele não veio então 5 minutos mínimo e máximo é menor ou é líquido ou é vendido se não é vendido é líquido não tem não tem mais não tem mais bateu vendido bateu vendido ele ainda chegou lá a dar o que um total de 5 6 pontos para as costas aqui tá comprou e tomou stop beleza também se você tivesse acertado a mão você poderia ter pego uma bate de uma operação e aí você vem equilibrando esse tipo de condição no início da manhã onde é que eu tenho que equilibrar esse tipo de condição lá no pequenininho lá no menorzinho por quê porque se eu pegar aqui um gráfico para trás aqui deixa eu ver aqui ó no próprio dia que foi bom lá no início da queda vou pegar o próprio exemplo do dia 22 tá antes dele dar essa queda antes dele dar essa queda ele ficou batendo aqui para cima e para baixo até as 9 e 58 certo o que que deu para fazer aí dentro vamos ver o range aqui dentro ó foi de 135 pontos né então se eu bati comprado aqui ó 60 pontos bateu vendido 70 pontos bateu comprado 50 pontos bateu vendido 30 pontos não saí mas não estopou não saí mas não estopou inverti a mão comprei no 900 não tá fluindo lá para cima do 0,40 tal poxa meu abaixo do 870 eu vou bater vendido e aí aí você fez um trabalho aqui dentro que só aqui dentro ó dependendo da mão que o cara tá trabalhando o cara não dependeu disso aqui para pegar dinheiro aí o que que acontece vai enxergar o que vai enxergar a venda que a venda deu x ponto deu um milhão de pontos e tal 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 mas aí em outros momentos como esse daqui de baixo ele já tomou o teu dinheiro de volta ele vai tomar o teu dinheiro aqui entre meio dia e 26 e 14 e 15 ele tomou o teu dinheiro ele tomou o teu dinheiro de volta tá e ah mas eu vou eu vou pegar eu vou ficar operando dessa forma aí esperando a pernada longa você percebe que assim ó é que nem no dia 23 de agosto ontem até ele dar essa pernada de baixo de queda forte aqui ó ele já tinha descabelado aqui você já tinha tomado vários stops aqui porque ele deu duas, três vendas do 15 minutos aqui ó que parte da queda você estaria vendido pagando stop parte você teria lucrado ah mas se eu fizer isso daí eu vou faço assim faço assado e daí eu vou conseguir ganhar e vou conseguir ter um saldo positivo beleza eu se você tá fazendo ótimo eu sei que o que eu não posso depender desse tipo de condição porque quando eu vou olhar o gráfico e como eu trabalho diariamente ó ó o que tá me esperando aqui ó tá me esperando no dia 18 de agosto esse dia 18 de agosto aqui ó eu lavei de pegar tá e não dependia ah mas e nessa alta aqui eu peguei essa alta aliás inclusive eu que comentei na sala que era tudo onda 3 pra cima e onda 5 pra cima aqui ó eu tive eu estava nesse momento aqui ó tá mas eu também estava nesse momento aqui então eu tenho que saber trabalhar aqui bem como eu tenho que melhorar o meu trabalho aqui na tendência você vem me acompanhando fica mais fácil de não fica mais na tendência fica mais fácil de entender aquela condiçãozinha que nós vivemos ali hoje é nessa alta aqui do 1 minuto ó pô aqui fica mamão né o cara começa a aprender a trabalhar começa a observar que ele deve segurar um pouquinho que bateu o mínimo e máxima menor no 1 minuto mas ele vai esperar bater a mínima e máxima maior do 1 minuto aí o cara consegue só que daí amanhece amanhece o mercado amanhã e o que vem pela frente pra nós aí é um dia 18 de agosto aí nós estamos mortos tá ou é um dia aqui como por exemplo 16 de agosto ou é um dia como por exemplo aqui o final da tarde do dia 12 de agosto como é que nós fazemos então tô esperando aquela pernada bruta bonita tal aí não veio aí não veio ah mas se eu pegasse a entrada e jogar ali porque daí ficou com promessa de mínimas e máximas menores no 15 minutos ou mínimas e máximas maiores no 15 minutos foi isso que nós fizemos hoje né e eu venho lutado por estar fazendo isso sempre por hora enxerga e acerta e vai e dá bom sim por hora já não enxerga tanto e e acaba perdendo o movimento tal acontece acontece você vai qual é o trabalho o trabalho é equilibrar lucro e prejuízo né você vai acertar todas não vai tomar stop sim então então eu tenho que aprender a trabalhar nesses momentos esses momentos mais difíceis porque eu não posso ficar esperando um 10 de agosto aqui por exemplo tá ah mas e quando eu consigo detectar e acerto a mão nele poxa cara agora que o gráfico caiu e caiu verticalmente como foi dia 10 de agosto é eu acredito que eu deveria estar tá tá cercando ele ali né mas e quando ele chegou ali de repente ele poderia ele poderia simplesmente ter chego aqui nesse 900 tá parou de cair o bendito e se segurou aqui e pega e monta e se segura mais um pouco pra depois romper pra cima ou acabar rompendo pra baixo e não foi tão tão chuchuzinho aqui como esse daqui você entendeu então você pode pega o gráfico do 15 minutos observa onde estão as grandes pernadas veja que não tem toda hora o gráfico trabalha 80% em consolidação já dito aí por grandes queridos tá e 20% em tendência então o que que eu tenho que aprender a trabalhar em consolidação aí quando eu tô acertando a mão ali na consolidação tenho caixa eu posso estufar o peito e falar pô mínimo e máximo menor no 15 minutos agora eu fico até fechar até fechar e aí na pernada boa tô dentro dele tô dentro dele e se acontecer no momento como esse daqui ó tá do dia 11 de agosto que ele começou a subir só que ele ficou fazendo uma coisa nessa alta dele aqui ó ele ficou botando venda aqui ó então ele subiu bate mínimo e máximo menor no 15 minutos todo mundo quer vender o que que ele fez bateu e subiu bateu e subiu bateu e subiu então o que que acontece quando você tá sofrendo com isso dali mas você queria trabalhar no 15 minutos mas por que que você não ficou comprado por que que você não acredita que ele vai pra alta por que que você perdeu o movimento ele tá aqui agora fazendo mínimo e máximo a menor e você não tá esperando pra comprar e sim você tá querendo vender né porque você não tem consciência do que tá acontecendo no tempo gráfico maior você não tá vendo que ele acabou de sair de uma região aqui ó você não tá fazendo todas as considerações você tá considerando só o que ah bateu eu quero vender bateu eu quero vender então você tem que tá observando esse tipo de condição que esse aí esse aí um dia que pra mim eu me lembro fácil o que que acontece aí subiu a turmarada olhando pra venda e o pior de tudo não tava olhando pra venda no 15 minutos tão olhando pra venda no tempo gráfico menor aí então ó se o 15 vendeu e estopou você imagina o 5 o 2 e o 1 o 1 deu as o livre o 1 foi um ferro atrás do outro o 2 foi metade dos ferros e o 5 foi dando stop vendeu e tomou stop vendeu e tomou stop vendeu e tomou stop né e foi um dia bom de alta aí assim o cara tá na perna tá enxergando ele tá batalhando segurando pra maximizar tá ele não tá na perna não tá enxergando não tá acreditando tá comprando e tomando stop tá comprando e tomando stop então você ou tá vendendo e tomando stop nesse caso tá errado você não tá enxergando você tá tentando se posicionar não tá errado desde que toma o stop pequeno toma o stop curto você sabe que se ele for bom ele vai bater uma venda uma compra como eu tentei batalhar aqui no dia da queda do dia 22 de agosto e não consegui pegar ele vai bater uma aqui ó ele vai bater uma alta tá deixa eu puxar o 2 aqui ele vai bater uma vela com uma alta que não aconteceu lá e vai inflamar na alta ele vai fazer a mesma coisa ó aqui ó eu bati a compra e tentava onde teve 2 minutos aqui eu comprei tá nessa queda aqui do dia 22 de agosto esse horário aí de 20 10 e 28 tal aonde bateu máxima maior no 2 eu comprei porque eu não acreditava na queda tá mas aí como é que foi essa situação olha só eu comprei aqui é 730 e estopei 760 estopei no 710 eu perdi 20 pontos eu comprei aqui 615 e estopei 560 tudo estopinho pequeno tá comprei aqui 535 estopei no 465 tudo estope de 50, 60, 70, 80 pontos no máximo e teve os estopes que eu tomei dobrado não acreditando mas pô torcendo pra me pagar o estope pelo menos e assim eu fui lidando com essa queda eu fui lidando com essa queda teve um trecho ali que eu consegui pegar abaixo do 570 aqui ó eu consegui pegar uns 200 e poucos pontos tal né mas daí batida e novo eu comprava então então entenda eu comprei eu não acreditava na queda eu comprei aqui eu comprei aqui a turma inteira vendida na sala e eu comprando e eu comprando aí o que eu fui fazendo eu fui tomando meus estopes dobrados eu fui me equilibrando você entendeu eu fui me equilibrando eu comprava tomava estope tomava estope dobrado tomava estope simples quando bateu a compra aqui ó eu peguei uma operação de 200 pontos fiquei de fora da queda eu não acreditava na queda quando bateu aqui eu comprei peguei mais 70 comprei aqui embaixo novamente e peguei mais 160 e poxa ainda bem que acabou o dia porque se ele ficar esse mais mil pontos eu ficava comprando eu ficava comprando mas eu equilibrei essas compras eu equilibrei tomando estope dobrado eu equilibrei que eu comprei tomei estope comprei tomei estope comprei tomei estope comprei e deu a boa então tanto eu comprei tomei estope simples pequeno quanto eu comprei tomei estope dobrado pagando quanto quando ele bateu novamente e deu a boa eu estava comprado também agora é difícil esse trabalho é menos interessante é o que você preferia Charles? eu preferia ter acreditado na queda e preferia estar batendo uma venda só lá de cima e deixar desse negócio cair e ficar da vontade infelizmente meu dia não foi desse jeito tá agora em compensação veio mais e mais para a queda lá daí nós olhamos aqui a queda daí eu consegui eu consegui pegar um trecho dessa queda aqui também daí no dia lá e tal e tudo se equilibrou você entendeu? tudo se equilibrou enfim mais importante para mim é ter a consciência de que o horário pessoal o horário principalmente de 10 10 e 30 ele é um horário que ele tem que trabalhar dentro do 1 minuto do 2 minutos eu olho para você ter uma ideia para o gráfico de 7 negócios 17 negócios eu tenho aqui atrás tá 34 esse daqui eu estou ali monitorando olhando eu tenho 3R aqui que eu vou olhando essas médias aqui elas não deveriam estar aqui vou tirar tá então se você olhar vou olhar aqui com vocês o 3R aqui de manhã não é um gráfico que eu uso muito mas quando eu estou precisando aí eu vou buscar um apoio certo indicador indicador não uso não não tenho o que olhar para indicador indicador é todo atrasado a bolsa recebe apenas preço e volume do tudo isso aqui é alimentado a base de preço e volume então eu não então eu não eu não olho para para indicador para mim são todos atrasados enfim tá isso é uma consideração particular uma consideração de quem já usou bastante indicador não confio não gosto então eu não tenho porquê aí você vai olhar um gráfico 3R aqui vai ficar fácil ela ter comprado aqui embaixo aqui por quê? porque o que aconteceu aqui aqui fez essa queda forte ele foi lá e puxou forte para cima então você vai olhar você está vendo que está fácil não era só ter comprado aqui embaixo mas por que você vai comprar aqui embaixo se ele acabou de dar essa queda forte ele poderia ter subido aqui uma merrequinha de nada e ter mandado esta perna inteira forte lá para baixo lá para baixo você entendeu? então tem que estar procurando estudar o que está acontecendo no tempo gráfico maior para eu poder estar me apoiando no menor esse foi o gráfico do hoje de manhã teve uns melhorzinhos assim que mandou o W aqui fortalecendo a minha ideia de compra pô beleza hein esse aqui ajudou tá aí veio aqui bateu olha aqui esse daqui eu comento até bacana para olhar a partir daqui está em tendência de alta o gráfico tique tal aí ele pega vem e rompe lá rompeu aqui para baixo pum mas não rompeu aqui por sorte se tivesse rompido entenda ele está em tendência de alta ele tem fundo topo fundo topo topo veio aqui marcou novo fundo deve teste de topo deve aí ele pegou e não subiu né aí ele subiu bateu fez um novo fundinho aqui ele tem tendência do que? de alta até ele rachar esse fundo aqui embaixo ou esse topo aqui de cima ele está em tendência de alta se ele passar para baixo está em tendência de baixa se ele passar para cima confirma tendência de alta foi o que fez fez o fundo mais baixo que o fundo anterior aqui mas pegou e soltou a pernada da alta aqui então daqui eu estava sempre comprado sempre comprado olhando um monte dessas considerações tudo isso daqui se eu for buscar lá que horas é isso aqui 11 11 e 2 da manhã vamos olhar aqui no 1 minuto depois eu vou colocar no 2 minutos para a gente ir concluindo aí olha só 11 e 2 da manhã foi aqui esse ponto ali de cima que você está vendo no 3R foi isso aqui tá então ele rachou daqui para cima aí ficou batendo desse jeito aqui e mandou essa alta aqui mais precisamente para ficar embaixo aqui um do outro esse trecho aqui de cima é esse trecho aqui então ele ficou direitinho Newton estamos acabando querido mas vai ficar gravado aí vai ter 500 700 viewer então vai dar para ver a vontade está bem gravado aí tomara que tenha ficado bem explicado a ideia tá de estar ganhando dinheiro antes de se concluir análise técnica hoje esse gráfico aí para mim me mostra bem que o meu trabalho ele vem sendo bem feito para mim tento levar isso educacionalmente ali através da sala porém é um trabalho difícil é um trabalho que ninguém quer enxergar é um trabalho que ninguém quer ver qual que é o trabalho que todo mundo quer ver ah vendeu ali em cima deixou cair bonitura belezura e tal beleza lá na ação tá vamos pensar você pensa bem olha o gráfico que você teve aqui hoje de 10 da manhã vou marcar aqui olha olha esse gráfico aqui de 10 ao meio dia tá aí eu vou te mostrar aqui agora vou pegar para você aqui vou colocar o vou colocar o 15 minutos de umas ações mais importantes considere isso que eu estou te falando esse horário tá deixa eu puxar um pouquinho para cá ó considere esse horário aqui entre 10 e meio dia tá primeira hora do pregão normalmente é um horário mais difícil para trabalhar certo deixa eu pegar eu tirei mas tudo bem vou colocar uma média aqui só para dar um norte esse horário do início da manhã diz que é um horário que não é para trabalhar que é um horário difícil de trabalhar e que os players os caras que são fera tal se colocam depois da depois do primeira hora de pregão beleza tá sabido então isso daí se você considera se você age dessa forma se você não age dessa forma se você acredita nisso isso aí está com cada operador eu considero acredito eu sei que eu tenho que ser ligeiro nesse horário por quê? porque esse horário não é um horário de vou colocar o 5 aqui ó para a gente considerar aqui esse pedaço aqui entre 10 da manhã até meio dia Banco do Brasil foi terrível deu uma queda forte vou considerar o 15 Banco do Brasil o 15 ele foi dar a compra boa dele de meio dia nessa vela de mínimo e máxima maior aqui e nas outras velas como é que você se comportou? Bradesco tá lá Bradesco ficou batendo desse jeito aqui foi mais bonzinho que se você olhar esse 15 minutos você percebe o que? você teve fundos ascendentes fundos ascendentes fundos ascendentes fundos ascendentes quando rompeu entregou 1% lá é uma outra condição né ó obrigado Pinho pô estamos estudando né cara estudar para poder ganhar né o e obrigado cara poxa vamos trabalhar para evoluir velho o olha só a consideração que eu vou fazer aqui ó aí você vai esperar uma queda no 15 minutos do Bradesco começa daqui de cima tá aí ele pegou te deu uma entrada e te dá 2% você pode pegar o Bradesco e você vai ver que normalmente ele vai quando ele dá uma entrada boa para você lamber os beiços você vai ter 1% certo 1% no Bradesco são 28 centavos adianta 28 centavos adianta eu querer trabalhar com papel como Petrobras deixa eu ver aqui onde é que foi parar é que agora tá demais para estudar aqui adianta eu querer pegar em Petrobras um dia uma operação de 28 centavos que no caso hoje aqui deu não adianta por quê? porque na maior parte do tempo de Petrobras ela não chega a dar esses 28 centavos tem que trabalhar acho que a meta a meta do day trader que vai trabalhar com a ação são 25 centavos se o cara conseguir fechar o dia dele com 25 centavos seria a meta tá padrãozinho de 2 quilos para poder estar fazendo 500 pau legal eu vou fazer isso aí em Petrobras vai ser mais difícil do que eu pegar esses 25 centavos lá na no Itaú não vai ser muito mais difícil por quê? porque para aqui para ele me dar para ele me dar 28 centavos na Petrobras ele tem que andar 2% e lá no Bradesco ele tem que andar 1% então tem que entender assim eu tenho que focar os meus trades em meio a 1% o que significa que uma posição que eu monto aqui de 8, 9 centavos em Petrobras já é uma operação bem sucedida e se eu deixar voltar a não ser que você tenha acertado muito análise tenha visto né ah mas é fácil é só ter vendido essa vela do 15 minutos beleza mas será que você não vê que você tomou um stop aqui porque o cara que ele vê essa queda ele não vê que ele tomou um stop aqui tomou stop aqui vendeu deu lucro beleza mas fala para mim tomou stop aqui porque não tem como não tomar o cara que está cercando a condição da venda aqui de cima aliás essa condição daqui ela é mais interessante porque ela está na média móvel 72 tá você pode usar uma outra média em alguns momentos vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui então adianta eu querer pegar por exemplo deixa eu ver aqui Gol 4 ó Gol 4 adianta eu querer pegar 20 centavos em Gol 4 não adianta eu querer pegar 20 centavos em Gol 4 por quê? porque ela vai andar normalmente 1% ah mas aqui andou 3% e aqui andou 3% beleza 28 centavos não vai te dar te deu aqui para você acertar tudo que você podia pegar você pegou 18 pontos você pegou 18 centavos não deu os 28 18 é menor que 28 tá e nos dias que andaram aí você pega uma queda que nem essa daqui ó ela chegou a dar 2% tá só ela chegou a dar 2% quando deu 2% te deu o quê? 12 centavos o que eu teria que fazer para ganhar a mesma coisa que eu posso ganhar lá em Itaú né em Bradesco em Banco do Brasil eu tenho que aumentar o lote para poder financeiramente estar conseguindo pessoal é essas aí que são as considerações finais para estar mostrando um pouquinho de ação o trabalho em cima da ação tá batalhando em prol a tá fazendo financeiro eu quero mostrar o meu site aqui para vocês está ficando cada vez mais bacana embora não seja dos mais bonitos tá o intuito do site é educacional principalmente para por exemplo se você não estiver lá na sua casa e não quiser estar entrando na na sua corretora na na rico para você poder estar treinando você só quer dar uma acompanhada no mercado tá ou quer mostrar para um amigo eu tenho colocado aqui no ao vivo tá o acesso à sala então se você não tiver numa condição que você está seguro para estar no computador que você pode entrar na tua sala e treinar mas você quer acompanhar ou recomendar para algum colega eu tenho colocado o link da nossa sala aqui tá eu enchi aqui de downloads tem uma série de downloads bacanas aqui pedi para alguns amigos aí como o Leandro do ponto a ponto e outros queridos aqui né para o Oliver Vélez eu não eu não pedi espero que ele não ache ruim se achar eu tiro também não tem problema mas tem a postila do Oliver que o Ayrton me deu aí tem uma série de cartilhas de mercado à vista mercado de opções tá enciclopédia de desenhos enfim vários materiais aqui vídeos na aba vídeos eu vou colocar esse vídeo tá esse vídeo vai chamar day trade avançado aqui são os meus vídeos tá eu coloquei aqui na aba estudos eu tenho aqui uma uma série de curiosidades eu vou acabar mudando de nome aqui né como a sequência de Fibonacci por exemplo ou esse daqui que foi a overdose da crise financeira aí né não lembro de que parte esse rapaz aí eu tenho acompanhado o estudo dele tenho gostado muito MetaTrader quem quiser saber sobre MetaTrader pô olha só o gurizão aqui o Correio tá ele tem uma série de vídeos aqui do MetaTrader bem legal então eu tenho dúvida no MetaTrader poxa cara eu não tenho como gravar ou como ficar fazendo isso aí tá cheio de coisa desse piá entendeu que pô pra eu ter que fazer ele já sabe vai fazer eu vou ter que fazer 10 vezes pra dar um dele então por que não catar o dele e tá disponível aí se você tiver lá na casa um computador que você não tem acesso eu quero manter né tem mais aqui uns desenhos de candlestick pra tá trabalhando coloquei aqui o videozinho aí do RicoTrader tem um mini curso aqui através aqui tem o vídeo 1 aqui você tem vários aí você tem vários aqui do do Jota tá você tem vários cursos aqui o vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 bem legal pra quem não entende de 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 candle e tal né e o outro que eu queria mostrar aqui são os links tá tem os links aqui ó coloquei uma série de links bem bacanas aqui desde a comunidade de traders da Rico então se tiver em algum lugar que você queira acessar pra você estar estudando quer estar vendo alguma coisa e tal tem aí desde o do Baster até a DVFVN algumas bolsas aqui a NIS a Nasdaq a de Londres eu coloquei tô procurando a de Frankfurt pra poder tá colocando aqui da CVM esse traders do Brasil aqui é do Léo com o Jota esse traders vencedores aqui de cima é o site do 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 Afaz coloquei o portal do trader dois minutos vencedores então tá sempre disponível né bolsadevalores ao vivo ponto com ponto BR pra poder em qualquer lugar que tiver não tá tendo desculpa pra poder tá estudando em prol tá olhando e ganhando dinheiro aí pessoal gente quero agradecer a vocês então aí obrigado aí aí então boa vamos trabalhar cara de barbalho ótima aula gosto muito boa valeu cara vamos estudar né tomara que colabore com cada um de vocês agradeço a todos aí né aos presentes queridos aí e a todos aqueles que vão estar assistindo o vídeo aí nos próximos dias aí meses e anos enfim tá gente muito obrigado aí bom descanso pra todo mundo aí pessoal tchau tchau imagine valeu Léo tchau 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 tchau